Salve, salve, galera! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal falando sobre o fogão elétrico a grato. Olha só o que eu trouxe pra vocês. Um ano de uso. Ideal pra quem quer morar sozinha e não ter um dinheiro pra comprar o fogão. Porque o fogão nada mais que tá 700, 800 reais novo. Muita gente às vezes não quer um fogão velhinho, né? Ou então não quer um fogão usado. Mas enfim, optei por comprar o fogão a grato e já faz um ano que eu tô morando sozinha e junto com ele um ano também. Vou mostrar pra vocês como ele tá hoje. Vem comigo, vem lembrando que se você não se inscreveu no canal, se inscreve pra me dar uma força, me ajudar e já já chegando aos mil inscritos, tá bom? E tem vídeo de dois meses, se eu não me engano, de seis meses também falando dele. Vamos lá, sem enrolação. Aqui está o bonitinho. Aqui é meu almoço que eu ganhei uma marmita da Mames. Vou esquentar. Gente, ó aqui ele. Antes que alguém fale alguma coisa, nossa, como ele tá sujo, eu deixei de propósito, tá? Porque aqui são sujeiras do dia a dia, mas eu deixei acumular um pouquinho só pra mostrar pra vocês que dá pra limpar. Ele tá intacto. Embaixo aqui, ó. Intacto, intacto, intacto. Teve um acabamentozinho aqui nos discos. Mas, gente, pega, esquenta demais, né? Então, é lógico que vai acabar um pouquinho. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo, limpando um pouquinho ele pra mostrar que aqui são gordurinhas e vai sair. Foi de propósito, gente. Calma. Não sou suja assim não, galera. Olha só, coloquei já a luva, peguei um pedaço de bombril e detergente. Nossa, mas bombril vai ralar o seu fogão. Gente, é só você não colocar toda a força do mundo aqui em cima, né? Você vai limpar aos pouquinhos. Pode ralar um pouquinho, pouca coisa, mas isso aqui é simples. Isso aqui não vai levar o teu fogão pro lixo, tá bom? É só você esfregar aos pouquinhos. Ah, mas não pode levar água. Não esquece de desligar ele da tomada, hein? Gente, é pouquinha água. Tu só vai ter cuidado pra não entrar água aqui, ó. Só lembrando que não é a primeira vez que eu faço essa limpeza, tá? Tá vendo, ó? Não deixa entrar água aqui. Vai limpando aos pouquinhos. Ah, não deixa acumular muito tempo assim não, sujo não, tá? Pra depois você... Quanto mais tempo você deixar ele sujo acumular, mais força você vai ter que colocar. Tá bom? Deixei ficar sujo pro mundo. Uma vacilada minha. Depois de todo o processo limpo que você passou aqui, você viu que eu não coloquei muita água. Não pode, gente. É mais uma limpeza a seco, só que tem que ter um pouco de detergente. Tem pessoas que limpam de outra maneira. Tá tudo bem. Essa é a minha forma de limpar. Muita gente fala que tá errado, mas é a minha forma de limpar. Você limpa assim se você quiser. Então, ó. Passando o paninho aqui agora. Já aproveito pra limpar aqui a mesinha também. Passa um paninho no disco também. Eu só passo um pano no disco, tá? Tive cuidado pra não jogar água aqui, ó. Pra não entrar água, gente. Porque afinal é energia, né? Pra não queimar. Então, e aí? Olha só. Aí você vai limpando conforme você quer, né? Se você acha que ficou um pouco suja ainda, limpa mais. Eu, pra mim, já tá de bom tamanho. Tá ótimo. Se você não lembra como ele tava antes, vai lá no começo do vídeo e vê. Olha só. Alguns arranhãozinhos. Gente, mas eu não tenho muita besteira com isso, não. Então, futuramente, o dia, quando realmente eu achar necessidade de comprar um fogão, eu vou comprar. Mas, por enquanto, esse aqui me ajuda muito. Esse aqui é um ajudador pra esquentar. Bom, gente. Então, é isso. Quem assistiu o vídeo até agora, deixa o coraçãozinho. Tá aqui o fogão limpo, bonitinho, servindo demais. Bonitinho, limpinho. Um ano de uso. Um ano de uso e ele tá aqui. Agora eu vou lá esquentar o meu almoço no meu fogãozinho lindo e maravilhoso. Espero ter te ajudado. Se tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários. Tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu!